Olha só, o vernissagem da exposição Texto de Cor foi ontem, aqui no Museu Assis Chateaubriand, em Campina Grande, às 20h. A mostra coletiva une Alex Melo, Fábio de Brito e Flau Mendes em cerca de 35 obras, entre pinturas, recortes, colagens e uma instalação com videoarte. Vamos conhecer um pouquinho. No mesmo espaço, obras de três artistas paraibanos, nomes que hoje são referência nas artes plásticas no Estado. Os trabalhos de Fábio de Brito, Alex Melo e Flau Mendes estão reunidos na exposição Um Terço de Cor, em cartaz do Museu Assis Chateaubriand. O que me chamou a atenção é, primeiramente, a tenácia desses artistas de estarem diante de uma conjuntura política, social e econômica, onde a arte não é ainda vista com o privilégio de ser um dos pilares da educação brasileira, eles terem sobrevivido e terem continuado a trabalhar, a desenvolver suas atividades. Primeiro, depois de conhecer um por um, eu fui vendo a riqueza do trabalho plástico de cada um. E tem muitas outras pessoas ainda que estão na nossa agenda para convidar, seja exposições individuais ou coletivas. Mas os três, por serem amigos e ter um trabalho muito sincronizado, é diferente, mas tem um elo que os une. que os une. Isso foi, digamos assim, o ponto de partida para a gente fazer essa exposição. Na mostra, há mais de 30 obras produzidas em diferentes técnicas, como a pintura, recorte e colagem. Mesmo com técnicas distintas, há um ponto em comum que, de certa forma, dialoga entre o estilo de cada artista. É interessante que não era nem intencional, né? Ela meio que surgiu assim, naturalmente. que é uma linha condutória entre as três poéticas, digamos assim, que elas abordam o regionalismo, cada um de uma maneira muito peculiar e muito intimista, né? Eu abordo um pouco mais pela vertente da literatura. Já o Fábio, ele transcende as fronteiras do continente, enfim, aí aborda outras culturas, mas sempre com um contraponto no Nordeste. E o Alex Mellet faz releituras de cenas clássicas do Nordeste, do povo nordestino, e ficou um trabalho primoroso. Também compõe a exposição uma instalação com videoarte, que mostra aspectos do processo criativo nas artes plásticas. A exposição, um terço de cor, fica em cartaz no MAC até o dia 18 de julho. Aberto de terça a sexta, de nove da manhã às 18 horas, e sábado e domingo das 14 às 18 horas. Toda Campina Grande convidada. Música 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 Música